O julgamento conduzido pelo juiz João Silas foi encerrado na madrugada desta terça-feira. Ao final, todos os três réus foram condenados pelos dois homicídios e uma tentativa de homicídio. José Márcio Cavalcante de Melo, o baixinho boiadeiro, que estava foragido e surpreendentemente compareceu ao julgamento, deve cumprir uma pena total de 45 anos e 10 meses de reclusão. Tiago Ferreira dos Santos, o pé de ferro, deve cumprir a pena total de 58 anos e 4 meses de reclusão. Já o réu José Anselmo Cavalcante de Melo, conhecido como Preto Boiadeiro, deverá cumprir a pena total de 58 anos e 4 meses de reclusão. O julgamento deveria ter sido realizado em 2013, na cidade de Batalha, mas o Pleno do Tribunal de Justiça decidiu transferi-lo para Maceió para evitar que houvesse interferência ou dúvidas quanto à imparcialidade do julgamento.